Olá gente bonita! Antes de Cara Delevingne se tornar uma das modelos mais bem pagas do mundo, ela era uma menina rica que vivia com seus pais, duas irmãs e um irmão, em um bairro chique de rico em Londres. Ela tem parente que é político, milionário e magnata, e se isso te soa como uma vida perfeita, as coisas não são bem assim. A infância dela foi marcada por abusos, depressão e vontade de tirar a própria vida, que continua até hoje. Mesmo agora, depois de conquistar seu lugar no mercado da moda, ela continua lutando contra esses demônios do passado, e por isso continua aí pra saber o que deu errado na vida dela e porque essa imagem de vida perfeita é tão perigosa. Pandora, a mãe de Cara, é uma socialite bem conhecida, apesar da fama e dinheiro, ela é depressiva e luta contra a dependência de heroína e outras substâncias desde o começo da vida adulta. Sobre os vícios da mãe, Cara disse. Ela esteve muito doente, foi ao hospital várias vezes e ela desapareceu por algum tempo, sem que eu soubesse onde ela estava. Eu me lembro da minha irmã Poppy dizendo, mamãe costuma usar heroína e quando os problemas da mãe começaram a afetar a família, Cara sofreu com as consequências. Aos 16 anos, a depressão ficou ainda mais forte, mas ela fingia que estava tudo bem, escondendo emoções para parecer mais forte para a mãe. Nessa época, ela começou a desfilar e atuar e por causa da pressão no trabalho e na escola, ela sofreu um colapso emocional, fazendo com que os pais afastassem ela por 6 meses da escola, para que ela pudesse se recuperar. O problema foi que a medicação que ela usava começou a afetar o humor dela, meio que cancelando as emoções que ela deveria sentir. Por causa de todos esses problemas psicológicos, ela começou a sofrer de psoríase, que também pode ter sido causado por essa incapacidade de demonstrar sentimentos. E a psoríase não afetava só a carreira, mas também fazia com que ela sofresse bullying dos colegas de escola. Ela descreve essa época da adolescência como uma montanha russa para o inferno. A rejeição que ela sofria dos amigos, mais o bullying dos colegas de escola, fizeram com que a modelo ficasse obcecada por coisas que não eram comuns para uma garota da idade dela. Ela disse em uma entrevista que, abre aspas, quando eu era mais nova, eu era obcecada por sangue e morte. Isso levou a vários momentos em que seus problemas de pele e sua obsessão pela morte, levasse a pensamentos suicidas, abre aspas, eu sabia o quanto eu era sortuda e privilegiada, mas tudo o que eu queria era morrer, fecha aspas. A vontade de acabar com a própria vida fizeram ela se sentir culpada, o que fez com que Carrie começasse a se odiar. E numa tentativa de se punir, a super modelo começou a fazer coisas autodestrutivas, como fumar um maço inteiro de cigarro e correr até desmaiar ou ir sozinha para um bosque e bater a cabeça contra uma árvore até perder a consciência. E Carrie enfrentou o sentimento de medo e agonia como nenhum outro adolescente. Abre aspas, eu me odiava por me sentir deprimida, eu odiava estar deprimida, eu odiava sentir. Eu era muito boa em me abster de sentimentos felizes e o tempo todo eu ficava me criticando, e quando eu dizia alguma coisa eu depois ficava me odiando por ter dito aquilo. Eu não entendi o que estava acontecendo, a não ser o fato de que eu não queria mais viver. Fecha aspas. E infelizmente, pedir ajuda não adiantou. Ela tentou falar com amigos, mas apenas ouviu que, como é que uma pessoa que cresceu com tantos privilégios tinha pensamentos tão negativos. Carrie tentou dar mais atenção às coisas boas que aconteciam na vida dela, mas seus problemas psicológicos continuavam lá, como se houvesse uma escuridão tentando tomar conta. Enquanto as irmãs iam bem na escola, com Carrie foi o contrário. Quando era criança ela foi diagnosticada erroneamente por várias vezes, até que aos 16 anos eles disseram que ela sofria de dispraxia, que é uma disfunção neurológica que impede o cérebro de desempenhar movimentos corretamente. O que é bastante irônico, já que hoje ela ganha milhões desfilando nas passarelas mais badaladas do mundo. Carrie DeLavine percebeu que seus problemas de depressão eram de família. Elas sofreram dos mesmos problemas, com tendência para depressão mesmo quando tudo parecia estar perfeitamente bem. Mesmo hoje ela continua lutando contra a sua doença e ela sabe que ela não pode se livrar e sim, controlar. Ela também sabe que deve se esforçar para viver sem deixar que essa escuridão domine seus pensamentos. E se você tivesse a oportunidade de dar algum conselho a ela, qual seria? Lembre-se que, se você passa por uma situação parecida ou que conhece alguém assim, ofereça ajuda da forma menos agressiva possível. Vamos deixar os telefones de órgãos que podem oferecer essa ajuda aqui na descrição. E se gostou, compartilhe o vídeo, deixe seu like e se inscreva também. Um beijo bem grande e até o próximo vídeo, tchau!